Música Na minha foi ação de consignação e pagamento. Eu fui fazer a prova, primeira fase, aí eu estava mega desanimado, desmotivado, cansado, estressado, com vários problemas pessoais, meu pai estava com problema de saúde sério, não estava se locomovendo bem por conta da coluna e eu em casa falei, cara, não vou, não vou. Na véspera, eu estava em uma obra no escritório, acompanhando, saí 3 horas da manhã, na sexta-feira, saí 3 horas da manhã do escritório, não, sábado, que a prova foi domingo, saí 3 horas da manhã da obra, eu e meu irmão cheguei cansado, aí acordei de manhã e minha esposa, ah, prova, falei, não vou. E ninguém sabia que eu tinha feito a inscrição, falei, não vou, estou cansado, não vou passar. Ela, não, vai, 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 falei, tá bom, cheguei, fiz a prova, saí antes do tempo de poder levar o caderno de respostas, e eu falei, cara, não passei, óbvio que eu não passei, aí eu fui lá, saiu o resultado, falei, deixa eu ver a tristeza de quanto eu tirei. Quando eu olhei, eu falei, cara, não acredito, passei. Aí eu, vou me matricular num curso, fui procurar curso, não tinha curso nenhum, estava tudo lotado, porque o pessoal pegou, viu o que passou e já foi e lotou os cursos. Aí eu vi um curso na Buenos Aires, entrei no curso quando, na primeira aula, estava dando matéria, direito do trabalho, lá, mas muito básico, do básico, do básico. Porque as pessoas também em curso vão estudar para aprender a matéria no curso, não é isso. Aí muito básico, eu fui na primeira aula, me deu depressão, fui na segunda aula, falei, cara, isso daqui eu já sei, isso daqui é tão básico, que eu acho que quem está na faculdade sabe mais. Falei, não serve para mim. Paguei o curso, só que eu fiquei tão desmotivado que eu não fui. Falei, na última semana eu vou me dedicar para estudar. Eu trabalhando no escritório, ralando. Aí na última semana eu falei, ó, vou me ausentar, que eu vou me dedicar para estudar, ver as peças, estudar. Cadê que eu tinha a concentração? Foi uma semana jogada no lixo, porque eu tive crise de ansiedade, fiquei tenso, porque eu não conseguia me concentrar. Falei, cara, vai ser uma desgraceira só. Uma desgraceira, tomara que caia a petição inicial. Se cair a petição inicial, porra, eu estou tranquilo. Como se a gente controlasse isso. É, meu, meu. Estou tranquilo. Aí eu fui, cheguei lá para fazer a prova, quando eu leio, eu falei, não acredito, petição inicial. Aí eu fui lendo, só que era ação de consignação e pagamento. Falei, meu Deus, e aí, consignante, consignado, consignatário. Me deu um branco, eu não sabia o que que era. Falei, quer saber de uma coisa? Autor e réu. E fui. Conclusão. Acertei tudo. Eu só perdi o ponto, porque eu não falei consignante, consignado. Coloquei autor e réu. E passei as questões. Eu acertei todas as questões. Tinha uma, e é efeito Deus na nossa vida mesmo. Cara, tem hora que é inexplicável, né? É, eu fiz as questões, aí tinha uma que eu não fazia a menor ideia. A menor ideia. Peguei meu livro de súmula e ojota, orientação jurisprudencial, para quem não sabe. Abri, que eu tinha um livrinho só de súmula e ojota. Quando abro, tinha uma súmula marcada. Uma. Aí eu fui lendo. Quando eu li, era a pergunta. Falei, não acredito. Peguei o pipipipipipipi e acertei. Então, é coisa divina mesmo. É coisa divina. Deixa eu ajudar esse cara aqui, que está difícil pra caramba. Bora, meu filho. Ele não quer se ajudar, deixa que eu ajudo. E foi um momento muito sensível, que a minha família, como tudo, estava passando. Meu pai não estava indo trabalhar. E a gente estava com uma demanda de trabalho. E eu, sem carteira da ordem, não tinha como advogar. Só tinha como fazer interno. Só que a gente precisava de gente pra fazer audiência. No balcão não, porque tinha de estagiário. Então, conseguia. E não tinha o processo judicial eletrônico. Não tinha o PJE. Estava no iniciozinho do PJE. O PJE veio em 2013. 29 de janeiro de 2013, se eu não me engano. Começou o PJE na Justiça do Trabalho. E aí, coisa divina mesmo.